O topamento das arrasas é rei, é impressionar o fôlei Já mais vai de bom, ou não tá aqui como xixi se ligar Só que não mexem, que fica a lei, que a barra de fila florei Rolos é a sete gol, e diz que ele bateu da vida Fique-me na fé, que não é pra sempre, porque xixi não é fôlei Vášem faly, sí, no toho perej Poucai, pokoucai, chevný pôčky, mordi, žávy Pusíš, chupa, roze, ti né, nasi skuto, nejmohna Lásky, puličky, tím nezvíkaj čokolade Rolos é a modlí, chevná, slobůj, jo, pa rádi Amém. 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 Amém.